Pessoal, vocês tão vendo isso aqui? São 5 da manhã e eu acabei de ganhar uma lendária no banco de madeira, cara Tipo, é o lenhador e o lenhador é bom Fala galera, mais um vídeo de Clash Royale dessa vez, pessoal, um vídeo às 5 horas da manhã Porque a gente acabou de ganhar uma carta lendária, um lenhador E eu já montei um deck aqui, na verdade eu já tava usando esse deck Que é uma adaptação de um deck de corredor que eu tava usando e na boa, ele é muito bom E cara, eu tô feliz porque, tipo, podia ter vindo um Spark, podia ter vindo qualquer outra carta lendária muito pior E veio o lenhador que é uma das cartas lendárias que eu gosto, principalmente por causa do efeito de feitiço de fúria que ele tem E ele também tá um pouquinho mais bufado do que ele tava antes, tá, encaixando bem melhor no meta E é uma carta lendária que eu recomendo que vocês usem Então você pode comprar esse deck, mano, manda ver E vocês podem trocar o espírito de gelo pelo esqueletinho de costume, caso você não tenha, caso o seu não esteja muito pado E vamos que vamos Beleza, pessoal, testando aqui o deck a gente pegou um level 13, hein Pra mostrar que o desafio aqui é grande e que o deck realmente funciona É isso que eu chamo de uma grande vitória Três coroas no nível 13 Fácil Bom, pessoal, bora procurar outra partida aqui, então Agora um adversário de verdade, né, por favor Tipo, é mó legal ganhar a partida de graça Não tô reclamando de jeito nenhum Mas é que eu tô gravando aqui, né Porque eu não tô gravando essas coisas não acontecem, não, tá Nunca Então vamos lá, um push básico aqui de corredor com espírito de gelo E qualquer coisa que eu tenha um tornado E também um relâmpago Relâmpago não, um foguetão Beleza, o corredor já deu bastante dano E provavelmente esse cara vai reaproveitar esse mega servo Talvez um deck de golem, lava haward, não sei Vamos ver o que ele tá usando aí E vocês sabem, né O executor e também o nosso Ego e deck de golem O nosso cavaleiro aqui São extremamente defensivos Então vocês vão usar bastante eles na hora de defesa O lenhador Dificilmente você vai usar pra defender Caso, tipo, o cara jogue um golem, um gigante Tipo, em casos bem isolados, assim Porque o ideal é que o lenhador estoure lá no campo adversário Aqui eu vou jogar o foguetão Porque eu já vou dar um dano no cara No, 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 no lançador dele, né Vocês viram que eu dei uma bugada na hora de falar E aqui, vamos lá O nosso corredor Resolveu ficar lá no meio da vila dele Mas tudo bem Porque aqui ele já tá gastando bastante lixir pra calterar E agora que eu falei pra você Isso sim que eu chamo de uma hora ideal pra estar usando o lenhador O que eu vou fazer aqui O lenhador vai focar ali no Lançador Não Cara, pelo amor de Deus, mata Isso Porque agora ele finalmente finaliza ali O gigante dele E aí a gente já parte pra um contra-ataque No caso não vamos conseguir Porque o mega servo dele resolveu ficar vivo Mas tudo bem A gente reaproveita Esse Executor, né Que tá quase morrendo Mas tudo bem E a gente parte pra um push aqui Bem agressivo pra cima desse cara Beleza Joga isso, boa O bom do Executor é que se você encaixa ele direitinho com o Tornado Ou seja, com o que você tiver aí na mão Você consegue fazer ele mirar na torre e ao mesmo tempo matar a tropa Beleza Então De vira e mexe você vai conseguir aproveitar bem os dois E mandar ver pra cima do seu adversário Aqui eu vou pegar aqui o nosso Eu pensei que eu ia ter o O corredor no ciclo do deck Mas não foi o caso Mas tudo bem Aqui o nosso lenhador vai conseguir matar o O lançador dele O que já é uma coisa muito boa Aqui a gente reaproveita esse feitiço de fúria pra gente fazer a nossa defesa E a gente já parte aqui pra um ataque com esse corredor Beleza Ó, já vamos colocar um outro lenhador aqui Porque aí já mata esse gigante dele A gente pausa aquela mosqueteira ali Com o espírito de gelo Ou quase, né Que seria muito útil se a gente tivesse conseguido matar ela o quanto antes Aqui já vamos posicionar um lenhador aqui pra tá pegando ela E o lançador que talvez ele coloque Isso aí E agora Finaliza tudo aí Beleza E aí a gente praticamente realiza a nossa defesa Bom, vou colocar um outro lenhador aqui pra tá matando o lançador dele Corre, meu filho Mata também a mosqueteira E aí, cara Vai tá muito difícil Morrer Defender o meu corredor Ou não, né Se ele tivesse colocado o relâmpago como ele fez Vai ficar 5 horas da manhã, tá A chance da minha mãe sair do quarto aqui e me dar uma porrada é grande Vai, beleza Mata aqui a torre 95 de vida Dá mais uma machadadinha ali Beleza Aqui, cara É só o nosso corredor chegar Vai, corredor Não consegue, né Beleza Vamos colocar aqui um executor de novo Vamos reclar o deck Pra gente pegar o foguetão E eu acho muito difícil esse cara ganhar de mim De verdade É muito impossível Aqui, ó Vai, foguetão Ganhamos Então, beleza, gente Eu vou jogar mais uma partida aqui Porque esse deck realmente merece uma explicação melhor Primeiramente a gente começa com os pushes de cavaleiro O corredor é muito arriscado você começar já logo de cara assim com ele Porque, tipo, você tem que meio que descobrir o que é o deck do seu adversário, né Pra você mandar E aqui a gente vai ter uma coisa muito legal que a gente vai estar fazendo Que é puxar o corredor do nosso adversário ali pra torre do rei E agora a gente segue aqui pra um push bem violento pra cima do nosso inimigo O importante é que a gente mantém nosso corredor vivo Né? Vai, fica vivo o corredor Boa! Aqui vão mandar o espírito de gelo pra gente tentar prolongar o nosso push ao máximo Beleza E agora o lenhador que vai acabar com a torre E o nome dele é John C O lenhador de gelo também tá bom Olha aí, levamos na torre, sensacional E essa deck aqui, gente Você podia muito bem usar o Mega Servo no lugar do lenhador Se você não viu esse vídeo que eu trago o Mega Servo no lugar dele Eu vou deixar aí na descrição Dá uma olhada lá porque vale muito a pena De verdade, muito mesmo Aqui vou puxar esse corredor Ele tem um dano, né? Fazer o que é a vida E aqui, gente Mas vamos lá Aqui eu vou colocar o Executor Que é tudo com oor mesmo É o deck das tropas com oor Beleza Pegou as Arqueiras Isso é muito bom pra gente E ali as torres acabaram focando tipo não no que eu precisava, né? Que era o corredor pra matar ele o quanto antes Mas tudo bem Vamos colocar aqui o nosso cavaleiro que é a tropa tank Sempre coloca o cavaleiro na frente do tudo Que vai ser sucesso Aqui vamos colocar um lenhador brotando aqui de surpresa E ele vai pegar a torre e vai dar um dano bem legal ali E também já a gente vai aproveitar o feitiço de fúria dele um pouquinho Aqui no nosso Executor Não, porque ele morreu Droga Mas tudo bem, gente O que vai acontecer aqui? É... A gente vai puxar tudo aqui pro meio Porque isso é muito importante Aí que ela coloca o Espírito de Gelo Dá um zapzinho aqui Coloca aqui o Executor Pra tá fazendo a função defensiva E a gente vai pegar essa segunda coroa, viu? Escuta o que eu tô falando Vai, beleza Aqui o nosso... É... Esqueci o nome dessa porra É tudo com hora Eu tô ficando muito confuso, cara Vai, é... Lenhador aqui Beleza Aqui Mata essa torre inferno logo Boa Agora, cara A gente vai colocar aqui o nosso Executor Numa função Meio que, né Batendo Puxa aqui o corredor dele pro meio da vila Acho que essa bola de fogo foi meio inútil, né meu parça? Mas tudo bem Vamos colocar aqui o nosso Cavaleiro aqui no meio Vamos pausar o corredor dele Aí a Candy aproveita e coloca um zap aqui Pra gente tá levando a torre dele lá em cima Perdeu uma torre aqui embaixo Mas o que é... Sabe o que eu digo? Vocês sabem o que eu disse, né? Eu sei que vocês sabem Mas vamos lá Vai O nosso... Esse lenhador foi muito inútil, cara Eu fui muito burro Mas tudo bem Aqui a gente tanca o... O... O Cavaleiro dele E se nada der certo mesmo A gente joga um Foguetão A gente vai jogar um Foguetão E aqui a gente ganha esse jogo Tchau, meu amigo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já vai deixando seu like Pra mais vídeos de deck assim Porque isso me ajuda demais, cara De verdade Deixa seu like Comenta aí embaixo Qual o próximo deck que você quer ver aqui no canal Esse vídeo foi gravado muito tarde da noite Eu sei, gente E olha Eu nem tô com a olheira direito Isso é muito estranho Falou, galera Fui Até o próximo vídeo Falou